E outra vez você perdeu o sonho Se não restava Desabaram tantos planos, tantos sonhos E a lua das lindas sem mar No seu rosto vejo lágrimas Olhando a vida Mas se eu não desista de lutar Amor, eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei E andar só sem a nuca te mexer Com seus braços eu te carreguei Por isso que a minha alma não faz a bola E as portas vão se abrir A escada vai passar A nuca vai surgir E a sua bênção vai chegar O mundo que te escolhe O mundo que eu vou te avançar E o mundo que te escolhe O mundo que te escolhe E a sua bênção und bisturada E você seditou